Salve, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês uma forma de estudar improvisação por acordes que mudou completamente a minha visão sobre o assunto. E eu tenho certeza de que quem assistir esse vídeo até o final também vai ter essa percepção. Assim como a maioria de nós guitarristas, eu também vim da cultura da guitarra rock, onde nós estávamos aqueles arpejos longos. Certo? Porém, quando eu ia tocar um tema, um standard de jazz simples, como Garota de Ipanema, simplesmente nada acontecia. E eu lembro uma vez eu estudando, e o meu irmão, que é pianista, que já tocava muito bem jazz, bossa nova, o meu irmão ia lá estudando sete shapes de ré menor dórico, sete shapes de sol alterado, e o meu irmão um dia comentou comigo por que eu estava estudando aquilo. E eu comentei, ah, porque está no método? Aí o meu irmão comentou, cara, mas eu não penso dessa forma. Para mim, eu tenho as quatro notas do acorde e três escolhas. Certo? E demorou muito tempo para que eu conseguisse compreender isso. Que o foco, primeiramente, quando eu vou improvisar por acordes, é eu conseguir dominar completamente o acorde. Então, a ideia aqui vai ser, eu vou demonstrar uma forma extremamente fácil de a gente conseguir visualizar os arpejos no braço. Porque essa forma do arpejo longo, eu realmente acho que não é interessante para quem quer se desenvolver em um ambiente de música instrumental, como jazz, bossa nova. Até mesmo no blues, eu gosto muito de tocar por acorde também. E vai ajudar também essa forma para quem toca blues. Então, demorou um tempo para cair a ficha para mim. Então, eu vou demonstrar para vocês como eu estudo isso. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar os quatro tipos de arpejos principais. Que é o arpejo com sétima maior, o arpejo dominante, menor com sétima e menor com sétima e quinta bemol. Em seguida, o mais importante, eu vou demonstrar como eu consigo conectar esses arpejos dentro do tema Garota de Ipanema, certo? De uma forma musical, a qual nós não vamos mais ter o som de arpejo. E sim, o som realmente melódico. Você não vai conseguir detectar que é um som de arpejo. Eu vou demonstrar como eu faço para conectar isso de forma musical. Então, primeiramente, o que eu recomendo é sempre estudar os arpejos apenas por uma oitava. Eu vou pegar como tonalidade aqui para a gente estudar. Ré maior, a princípio, ok? Porque eu não quero corda solta, que vai facilitar um pouco a compreensão. Então, o Ré não vai nos dar corda solta. Então, se eu pegar, por exemplo, o Ré aqui na sexta corda, décima casa, certo? Logo aqui, eu vou ter a fundamental do Ré, a terça, a quinta e a sétima maior. Logo, eu tenho esse som, Ré com sétima maior, de forma melódica. Muito importante memorizar os intervalos. Fundamental, terça, quinta, sétima maior. Eu sempre vou ter o arpejo nessa direção e um arpejo nessa direção. Logo, se eu pegar aqui. Isso é extremamente importante, porque, para mim, a grande dificuldade do universo da guitarra e do violão e da família desse instrumento é essa possibilidade que a gente tem de ter o mesmo som na mesma oitava em diversos pontos. Então, quando a gente consegue entender essa bagunça, que é o braço da guitarra e do violão, fica muito mais fácil a gente conseguir desenvolver improvisação, arranjo, vocabulário de acordes, qualquer coisa, quando a gente consegue entender essa bagunça. porque aqui eu tenho o mesmo som, Ré com sétima maior, é o mesmo som daqui. Agora, quando eu pego na quinta corda, aqui a nota Ré, eu vou ter também um arpejo nessa direção, sempre um para trás, Ré com sétima maior e um nessa direção. Ok, novamente. Se eu pegar agora a quarta corda, eu vou ter o Ré aqui, tenho a fundamental, Ré, uma oitava acima. Ré, vou ter na quarta corda, nessa direção. Certo, novamente. E vou ter nessa direção. Agora, se eu pegar na terceira corda, eu tenho o Ré aqui, fundamental, terça, quinta, sétima maior. E vou ter nessa direção para trás e uma para frente. Agora, notem que a gente já está praticamente com Ré com sétima maior pelo braço todo. Então, o que eu recomendo é agora estudar só Ré com sétima maior. Ou seja, tentar tirar o som do arpejo, tocar linhas melódicas. Como? Se eu criar salto. Linkar os cheiros. Por exemplo, eu posso linkar esse. Esse. Com esse. Então, tocar só Ré com sétima maior. Certo? Extraindo linhas melódicas. Só Ré com sétima maior. Fica um bom tempo só tocando Ré com sétima maior. Até você ver que consegue enxergar esses pequenos blocos. Pelo braço todo. Ok? Agora, o próximo arpejo. Vamos pegar Ré com sétima. O que eu vou fazer? Eu só vou trocar uma nota. A sétima maior agora passa a ser a sétima menor ou sétima bemol. Então, se eu pegar aqui, fundamental, do Ré. Terça, quinta, sétima bemol. Automaticamente, eu tenho o som de Ré 7. Um desenho para cá. Um desenho para cá. Novamente. Agora, se eu for na quinta corda. Um desenho para cá, fundamental. Terça, quinta, sétima bemol. Ré 7. E um desenho para frente. Agora, se eu pegar a quarta corda, Ré, Ré, eu vou ter aqui. Notem que eu só peguei a sétima maior e transformei em sétima bemol. Tenho esse desenho. E esse desenho, sempre um para trás. E um para frente. Agora, se eu pegar a terceira corda, eu vou ter aqui um para trás. Fundamental. Terça, quinta, sétima bemol. E um para frente. Agora, o próximo passo, novamente. Isola. Estuda só, Ré, 7. Certo? Eu tenho Ré 7. De forma melódica. Só Ré 7. Ok? Só as quatro notas de Ré 7. Próximo arpejo, Ré menor 7. O que eu vou fazer agora? Transformar a terça em menor. Logo, eu tenho fundamental, terça em menor, quinta, sétima bemol. Esse é o som de Ré menor 7. Um desenho para cá. Um desenho para cá. Se eu pegar Ré menor 7, Ré na quinta corda, eu tenho um desenho para cá. Logo, fundamental, terça em menor, quinta, sétima bemol. Ou sétima menor. Tenho um desenho para cá. Novamente. Agora, se eu pegar na quarta corda, eu tenho um desenho para cá. E um desenho para cá. Notem que só mudei uma nota em relação ao arpejo anterior. Agora, terceira corda, um arpejo para cá. E um arpejo para cá. Novamente. Ou seja, só Ré menor 7. Novamente, isola Ré menor 7. Só as quatro notas de Ré menor 7. O que é interessante para mim nessa forma de pensar é que eu sei exatamente onde estão os intervalos. Por exemplo, a terça menor do Ré. Diferente de eu estudar shapes longos, aqui fica mais fácil eu conseguir visualizar os intervalos, porque eu tenho menos informação. Logo, é mais fácil absorver. Próximo arpejo, menor com sétima e quinta bemol. O que eu vou fazer é colocar a quinta meio tom abaixo. Então, se eu tenho Ré menor com sétima e quinta bemol aqui. Fundamental. Terça menor. Quinta bemol. Sétima bemol. É exatamente esse som. Eu vou ter um shape para trás, um para frente. Novamente. Se eu pegar na quinta corda. Fundamental. Terça menor. Quinta. Sétima bemol. Se eu pegar aqui para frente. Novamente. Se eu pegar agora a quarta corda, eu tenho fundamental. Terça menor. Quinta bemol. Sétima bemol. E um desenho para frente. Fundamental. Terça menor. Quinta bemol. Sétima bemol. Se eu pegar na terceira corda, eu vou ter aqui a fundamental. Terça menor. Quinta bemol. Sétima bemol. Para frente o desenho. Fundamental. Terça menor. Quinta bemol. Sétima bemol. O que eu tenho que fazer agora? Trabalhar só o som de Ré menor com sétima e quinta bemol. Certo? Então, muito importante esse exercício. Conseguir realmente dominar a corda de forma melódica pelo braço todo. Ok. Agora, na prática. Se eu pegar a garota de Ipanema, por exemplo. Então, garota de Ipanema. Primeiro acorde. Nesse caso, Fá com sétima maior. Eu tenho Fá com sétima maior aqui. Como eu não quero corda solta, eu vou pegar o primeiro arpejo aqui. Fá com sétima maior. Lembra o desenho dele? Quando eu tenho na quarta corda, eu tenho um shape para cá. E um shape para cá. É o mesmo desenho que nós fizemos aqui em Dó. Um shape. Isso que eu vou trazer aqui para o Fá. Um desenho para trás. Um para frente. Certo? Se eu pegar a quinta corda. Um desenho para trás. Um para frente. Sexta corda. Para frente. E na terceira corda. Um para trás. Um para frente. Ou seja, mapeei Fá com sétima maior pelo braço todo. Agora, o próximo acorde de Garota de Ipanema é Sol 7. Agora já vai começar a ficar interessante. Eu tenho aqui Sol 7. Vou pegar como fundamental uma sexta corda. Eu tenho um desenho para trás. Vai pegar a corda solta. Um desenho para frente. Quarta corda. Desenho para trás. Desenho para frente. Quinta corda. Desenho para trás. Desenho para frente. Na sexta corda. Desenho para trás. Terceira corda. Desenho para trás. E desenho para frente. Certo? Exatamente como a gente viu nos outros shapes. Agora, o que eu tenho que fazer? Conseguir conectar Fá com sétima maior. Com Sol 7. Ok? Então, por exemplo. Se eu pegar aqui. Começar a minha improvisação na sétima maior do Fá. Eu tenho aqui. Fá com sétima maior. Parei aqui. Eu visualizei esse desenho. Esse desenho. Certo? Então, eu visualizei. Próximo acorde é Sol 7. Nota. Eu tenho Sol 7 aqui. Ok? Nota que essa nota aqui do Fá com sétima maior. Já conecta com a terça do Sol 7. Automaticamente eu já ouço a mudança harmônica. Arpegio de Sol 7. Exatamente o shape que eu acabei de demonstrar. Fá com sétima maior. Linka com Sol 7. Sol menor 7. Então, eu tenho Sol menor 7. Na sexta corda aqui. Uma oitava. Tenho na quarta corda aqui. Desenho para trás. Desenho para frente. Tenho na quinta corda. Desenho para trás. Desenho para frente. Sexta corda. Desenho para trás. Terceira corda. Desenho para trás. E para frente. Ou seja, eu mapeei todo o Sol menor 7. Então, eu tenho Fá com sétima maior. Sol 7. Sol menor. Por exemplo, essa nota vai linkar com a terça aqui do Sol menor. Então, eu sempre vou buscando conexões. Fá com sétima maior. Outra ideia. Sol 7. Sol menor. Agora, Sol bemol 7. Eu já tenho... Sol bemol. Sol bemol 7. Volta para o Fá. Ou seja, olha como é fácil ouvir a harmonia. Fá com sétima maior. Sol 7. Sol menor. Sol bemol 7. Fá com sétima maior. Sol bemol 7. 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 Só as quatro notas de cada acorde. Sol bemol 7. Eu vou tocar bemol 7. Eu vou tocar bemol 6. Tentando demonstrar. Bac in track. Certo? Porém, agora eu vou tentar demonstrar como eu conecto tentando mostrar os shapes do arpejo. Só que eu não vou tocar eles. Só demonstrando, ok? Então, Fá com sétima maior, por exemplo. Fá com sétima maior. Sol 7 Sol menor Sol bemol 7 Fá com 7 maior Sol bemol Fá com 7 maior Sol 7 Sol menor Sol bemol 7 Fá com 7 maior Parte B Fá senido 7 A mesma ideia Fá senido 7 Arpejo aqui Arpejo aqui Arpejo aqui Fá senido 7 Vou pegar ele aqui Fá senido com 7 maior Perdão Ele aqui Ele aqui Vou achar ele na terceira corda Sendo importante Na mapear no braço todo O próximo acorde O C7 Ok C7 Vou ter ele aqui Agora vou achar ele na terceira corda Desenho para frente Vou ter o C7 aqui na sexta corda Desenho para trás Desenho para frente Certo? Vou ter o C7, por exemplo, aqui na quarta corda Para trás Para frente Então agora eu vou conectar Fá sustenido Com 7 maior Com o C7 Fá sustenido com 7 maior C7 Novamente em outra região Fá senido com 7 maior Conectei com C7 Novamente olha como é fácil ouvir Fá senido com 7 maior Vou pegar aquele shape Aqui Por exemplo Fá senido com 7 maior C7 All shape Ok? E próximo acorde Fá senido menor 7 A mesma ideia Fá senido menor 7 Vai conectar Com o D7 Logo, se eu pegar o arpejo, por exemplo, aqui De Fá senido menor 7 Vou conectar com o D7 Por exemplo Esse shape que veio daqui Fá senido menor 7 D7 Então a gente começa também A enxergar que tem notas Que estão dentro de um acorde E também estão dentro de outro acorde Isso é muito interessante Fá senido menor 7 Essa nota também faz parte do arpejo de D7 Ok? Estou conectando novamente os dois Fá senido menor 7 D7 D7 Agora Sol menor 7 Certo? Vou conectar Sol menor 7 Com Mi bemol 7 Mesma ideia Sol menor 7 Mi bemol 7 Ok? Novamente Sol menor 7 Mi bemol 7 Várias possibilidades de conexão Lá menor 7 Lá menor 7 Conecta com o Ré 7 Lá menor 7 Ré 7 Certo? Sol menor 7 Conecta aqui com o Dó 7 Novamente Sol menor 7 Volta para a parte A do tema Eu vou tocar com o backing track De uma forma Primeiramente com poucas notas Tentando Conecta aqui com o Dó 7 A do tema Tchau. Tchau. Então, pessoal, o ponto que eu queria passar com esse vídeo é que quando você consegue dominar completamente o acorde pelo braço do instrumento, depois é muito mais fácil você acrescentar as extensões, nota de tensão, porque você já está com o acorde todo debaixo dos dedos. Ou seja, se você tem, por exemplo, a fundamental do Fá, logo, fundamental, nona. Então, você começa a encaixar essa nota dentro do próprio arpejo que você já toca. Se você, por exemplo, quer colocar uma nona bemol, vamos supor, no C7. Eu tenho um arpejo de C7. Eu quero colocar uma nona bemol. Fica muito mais fácil, porque o acorde já está na minha mão. Ou seja, é só agora eu buscar as notas que eu quero para gerar tensão ou nota de extensão. Valeu, pessoal! Espero que tenham curtido. Um abraço e até o próximo vídeo.